Eu vou agora direto para as ruas de Três Lagoas com o Albert Silva, que tem mais detalhes daquele acidente que aconteceu ontem na BR-262. Bom dia, Albert. Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia mais uma vez para toda a nossa audiência. A gente vai trazer para você aí, explicar um pouquinho o que realmente aconteceu ontem nesse acidente que assustou muito. Inclusive, a gente tem até algumas imagens aí, ó. Esse acidente gravíssimo entre um carro e uma carreta aconteceu na BR-262, próximo ao posto fiscal. Deixou o motorista desse veículo em estado crítico, tá? Sendo necessário também a intubação da vítima. O motorista de uma carreta, que a placa era de Mojiguassu, né? Seguia sentido Mato Grosso do São Paulo, ao perceber que iria colidir aí com o veículo, um Nissan Versa Prata com placa de Três Lagoas. Ele teve que jogar aí, ô Israel, a carreta para a lateral da pista, onde acabou pegando fogo, causando somente aí danos materiais. Já o condutor do carro ficou preso aí nas ferragens, foi retirado pelo resgate do corpo de bombeiros, sendo levado para o Hospital Auxiliadora em estado grave, sendo imediatamente intubado. E uma mulher também, ô Israel, estava no veículo, foi socorrida somente com dores, sem gravidade. Para a gente conversar, para a gente ter mais detalhes, né? Sobre esse acidente que aconteceu ontem, nós vamos conversar agora com o Tenente Cândido. Nós estamos aqui no corpo de bombeiros aqui em Três Lagoas. Tenente, que estava ontem nessa ocorrência, né? Um acidente que ontem assustou muito, né? É, por ser uma via importante, primeiramente aí, bom dia a todos os ouvintes, né? A gente sabe que ali é uma via muito importante de entrada em Mato Grosso do Sul, né? Então, o acidente praticamente fechou a rodovia, ficou parada a rodovia, né? E a gente acredita que foi uma tentativa de ultrapassagem mal sucedida, até porque as características dos danos no veículo nos indicam isso, né? E lá no local, o motorista, ele relatou que o carro teria invadido a preferencial dele, né? E aí foi que ele tentou tirar, mas não deu tempo chegando a colidir com o veículo. É um local que tem que ter muita atenção, né? Vários acidentes ali, então o motorista tem que tomar muito cuidado ali, principalmente naquele trecho, né, Tenente? Então, aquele trecho ali é um trecho muito, muito carregado de acesso à nossa BR-262, né? Muitas pessoas que trabalham, que moram no interior de São Paulo, vêm para Três Lagoas para trabalhar. A gente sabe que tem pessoas que moram ali na Vila dos Operadores, que também trabalham aqui em Três Lagoas, né? Então, esse horário, esse horário que aconteceu o acidente, literalmente era um horário atípico, né? É horário das dez e pouquinho da manhã, entre dez e meia da manhã, aproximadamente. Não é um horário de pico, né? Então, é de estranhar uma ocorrência dessa gravidade num horário que, teoricamente, seria um horário bem tranquilo, né? Tenente, a hora que vocês chegaram lá no local, qual que era a situação? A situação era que o cidadão estava preso dentro do veículo, né? Bastante agitado, características aí de um trauma cranicefálico, né? E a senhora estava, assim, assustada com o acontecido, né? As equipes nossas deram prioridade à vítima mais grave, né? Que era o condutor do veículo, retiraram ele do veículo, de pronto já estabeleceram todas as medidas de suporte básico de vida e, em seguida, também, a gente socorreu a mulher e já trouxe os dois para o hospital auxiliadora. Então, eram duas pessoas que estavam no veículo, o homem, o condutor e a passageira, né? Ah, pelos nomes ali, a gente acredita que seja marido e mulher. Correto. Tenente, um acidente dessa proporção também teve o motorista do caminhão, né? Como é que estava a situação do motorista do caminhão? O motorista do caminhão nada sofreu, né? Até porque a colisão pegou na lateral do caminhão, né? A gente vê os danos do veículo aí, conforme foram mostradas as imagens, vocês veem que não foi uma colisão frontal, foi uma colisão praticamente lateral, quase, né? Então, assim, para o motorista do caminhão não aconteceu nada, simplesmente só a questão do incêndio no veículo dele, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com a ultrapassagem, né? Principalmente quando chega aqui, chega ao nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul, o movimento de caminhões é muito grande, né? Ah, por conta da industrialização de Três Lagoas, a gente sabe que a gente tem muito caminhão de eucalipto, né? Muito caminhão de celulose escoando a nossa produção. Então, a gente tem aí um volume gigantesco de caminhões aí rodando no nosso estado. Então, a gente tem que tomar cuidado, não tem jeito. E, infelizmente, o carro pequeno nessa aí sempre vai sair no prejuízo, né? Agora, voltando a falar da situação do motorista, sabe como é que está a situação dele lá no hospital? Tem alguma informação, tenente? De pronto, ontem, na hora que as equipes chegaram lá no hospital auxiliador, ele já foi entubado, já foi colocado na UTI, até porque, por conta das lesões e do impacto que ele sofreu, né? E tudo caracteriza aí para um traumatismo cranicefálico. Tá aí, Israel. A gente conversou aqui com o Tenente Cândido. Inclusive, Israel, o Tenente Cândido hoje está fazendo aniversário, viu? Se quiser aí fazer alguma pergunta, está à disposição. Tá certo. Primeiramente, parabéns ao Tenente Cândido aí por essa nova primavera, né? Parabéns, saúde, sucesso. Não sei por que não treinou hoje, tá, Tenente? Tá frio, né? Aí não quer treinar, não quer correr. Mas parabéns ao serviço do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, né? Agradeço, Israel. Por esse belíssimo trabalho. Nós vimos ontem, durante a programação do TVC, acompanhava algumas pessoas mandando fotos, várias unidades de resgate do Corpo de Bombeiros. Obrigado, parabéns, viu, Tenente Cândido? Valeu, Israel. Obrigado aí, meu amigo. Bom, sete horas e nove minutos. A gente segue por aqui com mais informações do RCN Notícias. Só voltando um pouco, um detalhe aqui neste acidente total do curso. Eu gostaria de pedir para você colocar novamente as imagens. Sim. São imagens tristes de uma BR de acesso à região sudeste, para nós que somos do Mato Grosso do Sul. É a BR também de acesso pessoal do sudeste que chega até o nosso estado. E aí a gente fica com aquela pergunta, né? A imprudência. Imprudência. Para que tanta pressa? Fazer aí uma... Olha, as imagens mostram ali a faixa contínua. É, ali não é de ultrapassagem, né? De maneira nenhuma. Então, assim, para quem está chegando no estado de Mato Grosso do Sul, é faixa de enrolamento duplo. Para quem está saindo do estado de Mato Grosso do Sul, é faixa contínua. Por que a pressa? Por que o desrespeito com a legislação? Aí você vê um casal, né? Conforme aí as informações do Corpo de Bombeiros, aparentemente pode ser um casal, ou mesmo que não fosse, né? As pessoas que trabalham, estavam vindo a Três da Lua, nada a ver tranquilo, acabam se envolvendo em um acidente trágico. O motorista está na UTI, né? Inclusive, daqui a pouco nós vamos pedir uma nota lá do Hospital Auxiliadora sobre a situação, o quadro clínico desse motorista. Mas, olha, por conta de uma irresponsabilidade... Exato. Coloca a vida de pessoas aí em risco.